O que é um certificado de autenticidade? É um documento oficial que comprova que o trabalho é genuíno e autêntico feito pelo artista plástico. E essa ferramenta é útil para provar toda a procedência do artista e garantir que foi feita por ele. E por que o certificado é importante? Hoje a gente vive num mundo onde a falsificação é possível. Então, o certificado protege o artista que a sua obra seja falsificada, obligeada. Por exemplo, eu tenho aqui uma pintura que eu acabei de fazer da Yorkshire e Chanel. E a gente, como artista, a gente investe o nosso tempo, o nosso trabalho, a nossa dedicação para fazer uma pintura como essa. E o certificado serve justamente para proteger a gente e registrar todas as informações mais importantes da obra. Por exemplo, no meu certificado eu tenho o número da obra, o ano, a técnica, para onde vai, para quem foi e qualquer outra informação que seja útil. Então, essa é uma das principais importâncias do certificado de autenticidade que protege o artista, a obra e o comprador. Então, vamos fazer o certificado de autenticidade dessa arte aqui. E ele vai ser o certificado de número 1051. Aqui no meu caderninho eu tenho o controle de todos os certificados de autenticidade que eu já fiz. Então, eu coloco também os dados de quem comprou, da onde foi, qual a técnica, tudo, a medida e todas as informações mais importantes. Tô com o certificado aqui de número 1051 da Yorkshire e Chanel. E a primeira coisa que eu faço é usar a chancela para fazer a marca d'água. A chancela eu coloco sobre o certificado, no canto esquerdo e pressiono. Tem que fazer bastante força. Eu seguro por uns 10 segundos, 15 segundos para ficar bem marcado. E uma vez que colocou, gente, aperta e não abre para não fazer várias marcas d'água. Pronto. Ele ficou bem singelo, como se fosse realmente uma marca d'água. Atrás, ele formou o carimbinho quadrado. E aqui é onde eu escrevo que o número do certificado vai ser o 1051. Então, se algum dia eu ver esse certificado, eu posto no meu caderno e aí eu vou bater com a obra de arte que foi feita. Aqui, número 1051. Segunda coisa que eu faço, eu assino. Eu já escrevi que aqui atrás é o número 1051 e aqui eu vou fazer a minha assinatura. Assinatura de milhões. Tá, eu assinei tanto aqui e eu gosto de assinar aqui dentro da marca d'água também. Ela fica bem singela. Porém assinada. Depois o que eu faço é, com a minha etiqueta dourada, eu vou pegar e fazer a marca d'água dela, que é com a minha segunda logo. Eu acho lindo como fica na etiqueta. Ele dá para ver bem mais a marca d'água e dá um charme bem mais especial no meu certificado. Então, eu coloco a minha etiqueta aqui e pressiono. É a mesma coisa, gente. Aperta e deixa uns 10 segundos para ele ficar bem marcado mesmo. Feito isso, eu tiro a minha etiqueta e vou colar aqui no certificado. Olha como ficou. Feito isso, a gente já tem o nosso certificado. Ele já está com todas as informações passadas para o meu caderno. Agora eu vou colocar dentro do envelope, colocar um cartãozinho e a gente vai selar esse envelope para ser enviado junto com a pintura. Vamos selar esse envelope. Essa daqui é uma cera especial para fazer a selagem do envelope. Eu vou derreter essa cera até ela formar um tamanho de uma moeda de R$1. Gente, aqui eu estou fazendo diretamente com fogo, mas eu aconselho muito vocês a utilizarem uma colher ou um porta-cera mesmo, que ele foi feito para fazer assim, derretendo. Olha, gente, ele já está bem derretido. E essa daqui, a cera que eu escolhi, ela tem a cor dourada, mas vocês encontram no mercado de várias outras cores. Tem uma vermelha também, que é tradicional e linda, mas eu gosto dessa dourada. tá, vamos colocar aqui o símbolo certinho e vamos colocar em cima. Lembrando que cada vez ela fica de uma forma diferente, dependendo do jeito que você coloca. E isso é lindo, todas essas bordinhas que saem, eu acho que fica muito legal, fica muito diferente. Bem, esperei coisa de 10 segundos e agora eu vou tirar. E esse daqui foi o resultado do selo. Bem, e esse daqui foi o certificado de autenticidade. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, assim como eu adorei compartilhar essa experiência com vocês. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.